Item 18, processo 48.500, 51.13, 2010 e 77. Pedido de impugnação formulado pela Companhia de Reração Térmica de Energia Elétrica em face dos termos de notificação número 51 de 2010 e 25 de 2011, mediante os quais a supertenência de fiscalização econômica e financeira determinou que a Eletrobras demandasse da CGTE o reembolso à conta de desenvolvimento energético de recursos utilizados nos períodos de janeiro de 2006 a dezembro de 2010 para custear despesas como manuseio e o transporte de cinzas geradas no processo de queima de carvão mineral. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Senhores atores, a SFF determinou o reembolso à CDE de recursos utilizados pela CGTE no período de janeiro de 2006 a dezembro de 2010 para custear despesas como manuseio e transporte de cinzas. Inicialmente a SFF expediu o termo de notificação, a empresa se manifestou, a SFF então expediu o despacho 38-04-2011, em que determinou essa devolução. Formulei consulta à SRG, estou no item 5, a qual opinou pela não exigência da restituição do que já foi custado pela CDE, mas por determinar a interrupção de novos repassos para cobrir os custos como manuseio e o transporte de cinzas. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Senhores atores, aqui o entendimento que trago converge com o que foi opinado pela SRG. Tanto a SRG quanto eu entendemos que a CDE cobre o custo de combustível e transporte e manuseio de cinzas decorrentes da queima de carvão não se enquadrariam em atividade correspondente a custo de combustível. Por essa razão, não deve a CDE reembolsar despesas com o transporte e manuseio de cinzas. No entanto, e isso foi pontuado pela SRG, o manual de operacionalização da CDE, que foi elaborado pela Eletrobras, isso conta com a aprovação do Ministério e foi tacitamente aceito pela ANEL, que em diversas reuniões recebeu esse manual, e ainda que não tenha dado uma aprovação formal a atas em que a ANEL manifesta a sua concordância com o manual, por essa razão, o que aqui defendo é que cuida-se de uma nova interpretação, razão pela qual não devemos fazê-la retroagir. E é nesse sentido, a recomendação que faço é que, no sentido de que essa previsão de que a CDE não deve reembolsar despesas com transporte e manuseio de cinzas, ela conste de resolução normativa, a SRG já preparou inclusive a disposição que vai versar sobre isso, essa disposição constaria da resolução que está ainda não editada, o processo da relatoria do Dr. Romeu, que versa sobre a CDE, no que diz respeito ao ressarcimento de custos de combustível de térmicas a carvão. Então, com essas explicações, eu passo ao dispositivo do voto. Disposto, considerando que consta o processo 48.500.000.51.3 de 2010, voto por dar por provimento à impugnação apresentada pela CGTE, a fim de que não lhe seja exigida a devolução de recursos da CDE destinados a cobrir os custos com transporte e manuseio de cinzas. Vou votar ainda por determinar que a previsão de que a CDE não deve reembolsar transporte e manuseio de cinzas, conste da minuta de resolução que está em audiência pública para ser votada pela diretoria, o processo da relatoria do Dr. Romeu. É o voto. Ok, discussão. Esse fato aconteceu em 2010, quer dizer, vamos assumir com a data de agora, que foi pago, que acho que em 2010 a gente interrompeu o pagamento de uso de CDE para pagar esse transporte de cinza. Mas eu não sei se de 2010 para cá também houve transporte de... Quer dizer, aquela venda da cinza remunerava a CDE, pagava para a CDE. Então, se não tem a decisão aqui, a gente cobre tudo até hoje e isso fica tudo resolvido. A gente respeita o que se praticou até então e a partir de agora não mais há o reembolso e a receita proveniente da venda das cinzas, aí ela fica então para o concessionário. Deixa de ir para a CDE como é até o dia de hoje. Então fica tudo com a data de hoje. Isso, exato. Na verdade, só um esclarecimento como isso, doutor Julião, nessa revisão lá da questão do reembolso do carvão lá pela CDE, que está na fase final, estimo que na próxima reunião eu devo trazer para a deliberação da diretoria, aí nós já fizemos lá constar de maneira explícita, porque estava de maneira implícita, mas essa previsão de que a CDE não deve cobrir essa questão da cinza e nem o produto da venda dessa cinza seja também revestido para a CDE. E essa versão da resolução que contempla isso, se já não está, deverá estar sendo colocado na internet para incorporar. E aí, no meu modo de ver, é a partir da edição dessa resolução que a nova regra passa a valer, não é isso? Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu para dar provimento à impugnação apresentada pela CGTE a fim de que não lhe seja exigida devolução dos recursos da CDE destinados a cobrir os custos com transporte e manuseio de cinza. Também para constar da resolução que já está sendo trabalhada, o doutor Romel já disse que faz parte dessa resolução, a questão do não ressentimento para essa ideia de transporte de cinza. Sim. Mais uma licença. UNBR fuê. Obrigado.